44 Acorda, Pernambuco, que chegou a grande hora da gente mudar Atitude, muda tudo, ela tem nome, dá de hora para começar 44 Se liga meu irmão, se liga aí, boicinha E se agarra nosso sasso, quer colar na minha O nosso galeguinho é um líder de verdade E esse cara quer mudar nossa realidade Miguel Coelho é quem eu vou te apresentar 44 O prefeito que transformou a petrolina Tá vindo junto de Alessandra Com atitude e esperança Chegou Miguel, chegou Miguel 44 é Pernambuco Miguel chegou Mas é nosso governador O povo que é Miguel, governando Pernambuco O povo que é Miguel, governador de Pernambuco O povo que é Miguel, governando Pernambuco 44 44 44 44 Miguel, Miguel 44 44 45 45 45 46 48 50 51 Obrigado.